Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o vídeo, está marcando seus amigos e todo mundo que está ativando o sininho, tá? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está ativando o sininho e estar participando do canal, o pessoal que está se inscrevendo Muito obrigado a todo mundo que está fazendo do canal um verdadeiro sucesso, tá bom? Gente, deixe o seu like, tá bom? Vem participar do nosso canal Vamos ver, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você Será que essa pessoa tem sentimentos? Você vai mentalizar a pessoa E juntos vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você Para você que está longe, está com saudade Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá E venha participar do canal Enigma do Oriente Todo mundo curioso, né? Curioso, curiosa Eu acho que ela tem Ai, ai, ai Quero lembrar vocês da promoção, tá gente? Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar a consulta, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço Especialidade na área amorosa Na área do coração Que é a área que mais dói, tá bom? Bom, as três opções estão feitas, tá? O baralhinho azul claro é a opção número um O baralhinho roxo é a opção número dois E o baralhinho três é a opção branca O baralhinho branco é a opção três Faça a sua escolha Eu vou dar uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa para você realmente fazer a escolha Com bastante tranquilidade, tá bom? Bom, vou afastar a opção três Baralhinho branco A opção dois, o baralhinho roxo Vamos na opção um, baralhinho azul claro Se essa pessoa tem sentimentos por você Basta você mentalizar essa pessoa aí Pra gente descobrir se essa pessoa Tem sentimentos por você, tá bom? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó No nosso canal Enigma do Oriente Vamos lá Pra você que escolheu a opção número um Se essa pessoa tem sentimentos por você Sim, gente, essa pessoa tem muito sentimento por você É uma pessoa que ela tá querendo um novo início Tá querendo se envolver novamente com você Ela quer um recomeço com você Entendeu? Essa pessoa tem sentimentos E ela pretende sim te mandar uma mensagem Pra poder te falar isso É uma pessoa que carrega um orgulho muito grande Não é uma pessoa fácil de se lidar É uma pessoa ciumenta E é uma pessoa que acha que é o seu dono ou sua dona É uma pessoa que tem muito sentimento Tem muito desejo É uma pessoa muito intensa, tá? Sentimentos por você ela tem bastante É uma pessoa que tem até amor por você já E vejo que ela vai desejar Ter um novo encontro com você Uma nova oportunidade Essa pessoa aqui Ela vai agir Com mais razão Com mais racionalidade Por quê? A verdade veio à luz Essa pessoa Ela está em harmonia com ela mesma Tem muito desejo Tem muito amor E ela vai querer trazer uma novidade Por que uma novidade? Pra maioria das pessoas aqui Houve uma separação Houve um afastamento Aonde essa pessoa quer fazer uma mudança Sobre essa relação aí Ela vai querer uma nova oportunidade ao seu lado Ela vai desejar voltar De uma forma melhor, tá bom? Pra maioria das pessoas Essa pessoa volta pra sua vida Porque tem sentimentos Tem desejo E tem amor É uma pessoa que sente a sua falta Sente saudades, tá bom? Então, parabéns pra você Que optou pela opção número 1 Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos feitiços E qualquer tipo de trabalho, tá bom? Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Vamos na opção número 2 Vamos na opção número 2 Baralhinho roxo Pra quem quer saber se essa pessoa tem sentimentos Vamos lá, pessoal? Vamos descobrir Se essa pessoa que você pensou tem sentimentos Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal Participa do canal Ative o sininho Pra você, meu amigo ou minha amiga Que optou pela opção número 2 Se essa pessoa tem sentimentos Se essa pessoa tem sentimentos por você Sim É uma pessoa que quer te surpreender Quer trazer uma harmonia É uma pessoa que quer trazer alegria A sua vida Essa pessoa O desejo dela É ter uma estabilidade com você Ter uma segurança, tá? Essa pessoa Ela vai mandar uma mensagem Pra você Para poder resolver também aqui Esse bloqueio Esse afastamento Tá muito parecido com a opção número 2, gente Aqui as pessoas também estão separadas, tá? Essa pessoa pensa demais em você Tem ciúmes de você Essa pessoa quer voltar para os seus caminhos Quer trazer uma mudança significativa Uma novidade Quer trazer alegria à sua vida E ela realmente quer te surpreender Quer tirar esse desgaste E te fazer um pedido Esse pedido pode ser que seja Um retorno Uma reconciliação Pode ser que seja Pelo menos a amizade Alguma coisa relacionada a você Que vai trazer uma estabilidade Essa pessoa vai te pedir Porque essa pessoa não consegue ficar Sem a sua amizade Sem o seu amor Por quê? Porque tem muitos sentimentos aqui, tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos magias, feitiços Em especialidade na área amorosa, tá bom, gente? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico É a resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, ok? Opção 3 O baralhinho branco Se essa pessoa tem sentimentos por ti Por você aí, pessoal Vamos descobrir Traz energia dessa pessoa pra cá Mentaliza essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce no YouTube É o canal da coruja Vamos lá Pra você que fez a sua escolha Pela opção número 3 Se essa pessoa tem sentimentos por você Bastante, tá, pessoal? Ainda deseja chegar até você e te falar isso Eu vejo que vocês vão ter um encontro Onde essa pessoa vai abrir o coração dela pra você Por quê? Tem muita saudade também Tem muita química Tem muito desejo sexual Essa pessoa, pra muitos Se vocês tiveram uma relação séria Aonde houve um corte Essa pessoa se encontra muito, muito Pensando demais no que aconteceu Porque existe amor Existe o desejo de ter essa família novamente, tá? Essa pessoa é uma pessoa que está decidida A voltar pros seus caminhos E desenrolar essa situação Acabar com esse término Essa pessoa aqui tem desejo, tem amor Quer fazer as coisas diferentes Sabe que não foi sincera ou sincero Houve uma traição Onde essa pessoa quer consertar as coisas, tá? Aqui tem a energia de um arrependimento, tá? Pra maioria das pessoas Houve uma traição Onde essa pessoa pretende consertar isso E ela vai querer sim Uma nova oportunidade De se explicar até você Para que vocês possam retomar esse amor Tá bom, gente? Este é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Se não combinou com você Faça uma consulta particular Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok? E também temos a consulta Via videochamada Que é a mais indicada do canal Com duração de 30 minutos Por videochamada Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Um beijo no coração